O que eu não sou um moleque atrevido Nós somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Tentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeito a camisa que a gente pôde Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E pode pisar no peito certo preconceito e muito desmerecer Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Respeito quem pôde chegar onde a gente igual E aí, eu falo de boda, ele chama de boda. Fico feliz em saber o que fez pela luz, que eu faço e perdoe. Os feitos que estão chegando, os feitos que estão chegando. Também, se me lendo, o fonte de todas as portas. Gostamos do tempo que siga, se não me enganou. O fonte dos feitos que estão chegando, o fonte que está chegando, o fonte que está chegando. O fonte que está chegando. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de rosa. Fico feliz em saber o que fez pela luz, que eu faço e perdoe. O fonte dos feitos que estão chegando, o fonte de todas as portas. Também, se me lendo, o fonte de todas as portas. Gostamos do tempo que o samba se engorda, se engorda. Não se discute o talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Tentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Está chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa, respeito a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Salva o ferreiro, portanto, me ameaça a quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.